Oi galera, bem-vindos a este canal. E para quem não me conhece, acabou de chegar aqui de paraquedas, o meu nome é Ká, eu tenho 26 anos, eu sou casada com um soldado do exército americano e eu moro no Kentucky, Estados Unidos. Várias vezes as pessoas me perguntam, Ká, como que você arrumou o seu soldado? Aonde que você arrumou o seu soldado? Como que eu posso arrumar um soldado? Como que você casou? Então, no vídeozinho de hoje, é isso que eu vou contar para vocês e um pouquinho mais. Mas antes de começar com esse vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante você deixar o like e de se inscrever no canal. A gente já chegou a 300 inscritos, estamos arrumando 400 inscritos, então vamos lá ajudar esta aqui a chegar aos tão sonhados mil inscritos. Vamos lá! Quem me acompanha já há um tempo, ou me acompanha lá no Instagram, sabe que eu morei na Alemanha por muitos anos e foi lá justamente que eu conheci o meu soldado. Por estar na Alemanha, tem várias bases, né? Então acho que isso foi um dos fatores mais fáceis, porque na época todo mundo estava procurando um soldado. Mas eu tinha uma amiga na Alemanha que morava no sul da Alemanha e ela fez uma festa de aniversário e convidou a meninzinha para ir para a festa de aniversário dela. E foi lá que eu meio que conheci ele. Ele era amigo do namorado dela, que também era soldado, e o meu marido é um pouco antissocial, né? Ele ficou só sentado na festa ali, não falava com ninguém. E eu achei que ele fosse mexicano. Por algum motivo, na minha cabeça, eu vi traços latinos, né? Traços mexicanos. E eu fui falar com ele em espanhol, porque justamente todo mundo na festa falava espanhol também. Então, nada mais justo do que conversar com a pessoa que parece mexicano em espanhol, né? Mas ele não falava espanhol, porque ele não era mexicano. Ele me falou, foi aí que ele me contou que ele é da ilha, né? American Samoa. E foi aí que ele começou a falar da ilha, da bendita ilha dele. Que muita gente não conhece. E eu também não conhecia muito, eu só sabia que era uma ilha muito pequenininha no meio do Pacífico. Só isso que eu sabia dessa ilha. Mas ele começou a conversar sobre a ilha. Ele ficou muito meio que feliz que alguém estava ouvindo sobre a ilha dele. E a gente trocou o número de telefone. E ficamos um bom tempo só online, conversando, trocando chamada, ligação, né? Todos os dias, basicamente. E chegou uma hora que, sabendo da fama que os soldados têm na Europa, eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu não estou aqui pra perder meu tempo. Se você quiser, venha até mim. Vem até mim, a gente se conhece e tal. Se você vier, eu vou saber que você está sério nessa história. Então, vamos. E foi justamente isso que ele fez. Ele foi até mim. E eu meio que fiquei, tipo, Ah, agora ele está aqui, né? Eu falei que se ele viesse, a gente namorava. Então, vamos namorar. E foi aí que a gente começou a namorar. Ou seja, eu conheci eles morando na Alemanha, porque ele estava na Alemanha, né? Então, foi mais fácil. A gente casou um ano depois da gente ter se conhecido. Nossa data de casamento é muito próxima a nossa data de começar a namorar, mesmo o nosso primeiro, assim, namoro. E a gente não casou por cartório, como a maioria das pessoas casam. Eu não vim para os Estados Unidos para casar, mas a minha sextão de casamento é americana. Porque a gente casou por proxy. O proxy nada mais é do que quando você dá autorização para outra pessoa casar no seu lugar. Ou seja, a gente preencheu os papéis da agência e tiramos cópia do nosso passaporte. Tinha que autenticar a assinatura. Eu fiz isso dentro da base e eu sei algumas pessoas que tiveram um pouquinho de problema com isso por estarem no Brasil e o documento ser em inglês e o notário não saber exatamente o que fazer com aquilo. Então, caso vocês queiram casar desse jeito, pode ser que existe um pouquinho de problema nessa situação. Eu não sei exatamente como resolver isso. Mas no meu caso, eu fiz tudo dentro da base. Eles foram muito legais e eu mandei o papel. A gente escaneou os documentos, mandou para a agência. Em dois dias, eles mandaram um e-mail falando Parabéns, vocês estão casados. E os dias depois, eles mandaram a oficial, né? O oficial, né? A certidão de casamento e a licença de casamento. Com isso, o meu marido mudou o status dele de solteiro para casado. E eu fui fazer a minha carteirinha lá para entrar dentro da base, né? E foi assim, meio fácil. A gente preferiu não casar no cartório alemão e tal, porque dava muito trabalho. E no final ia acabar sendo muito caro. Porque eles exigiam mil e um papéis do Brasil. E eu estava na Alemanha. E eles queriam papel do Brasil. E eu não estava afim de mandar buscar papel no Brasil, porque ia sair bem mais caro. A gente, na época, pagou quinhentos e poucos dólares no proxy. Não foi muito. Agora eu acho que está um pouco mais caro, com informação de algumas pessoas que casaram agora, né? Porque eu meio que sou embaixadora do proxy. Todo mundo que vem conversar comigo, ah, não sei o que é sobre casar. E eu falo, ó, a casa do proxy que é mais fácil. Acho que todo mundo, acho que eu conheço uma parte de gente aí que eu acabo virando amiga por causa disso. Porque eu falo, ó, a casa do proxy que é mais fácil. Foi assim que eu conheci meu marido. Foi assim que a gente casou. Tudo muito fácil. A gente não casou logo de imediato. É muito comum os soldados quererem casar rápido. Por causa dessa mudança, né? Dessa transição de uma base pra outra. E também um pouco da incerteza. Porque alguns soldados ficam três anos no lugar. Outros vão embora depois de um ano e meio. Outros ficam cinco anos. Então eles nunca... Eles meio que nunca têm uma certeza exata de quanto tempo eles vão ficar no lugar. Então quando eles acham uma pessoa que eles... Tem aquela ideia de que realmente eu quero casar com você. Tem que ser imediato. Tem que ser agora. Tem que ser fast. E por causa disso também vários casamentos não dão certo. Outros dão super certo. Mas agora você me pergunta. Como que eu vou arrumar o meu soldado morando no Brasil? Bom, isso já é um problema. Porque se você entrar num site de relacionamento. Pra poder procurar um soldado nesse site de relacionamento. As chances de você cair nas garras de um golpista. Ou de vários golpistas, né? Os scammers. É muito grande. Porque uma característica dos soldados é que sim, eles querem arrumar uma namorada. Querem casar rápido e tal. Mas eles não querem casar com uma pessoa que vai dar muito trabalho pra casar. Porque dá muito trabalho pra casar. Se você não casar por proxy, né? Se você realmente for seguir os direitinhos do jeito que a maioria das pessoas fazem. Dá um belo de um desgaste e um belo de um custo pra casar. Tem uma menina que eu conheço que ela casou. A única história positiva que eu tenho aqui desde que eu comecei a fazer esses vídeos. Ela casou com um soldado. Ela conheceu um soldado online. Casou com ele. E ela gastou acho que foi 5 ou 6 mil reais. Pra poder casar com ele no Brasil. E isso ele vindo, gastando dinheiro de passagem e documento, papelada. E só ela gastando. Ele gastou também um bom dinheiro com isso. Então, é muito custoso, né? Fazer esses casamentos. E os soldados, eles querem alguém que eles possam pegar, né? É tato. Eles querem alguém que eles possam ir conhecer, tomar um café. Ver de imediato se eles gostam ou não. Então, por isso que o Tinder, em volta da base, eles usam muito. É muito normal as pessoas falarem. Ah, eu casei por causa do Tinder. Eu conheci por causa do Tinder. Esses caras que vocês encontram nesses grupos, Nesses perfis, assim, de rede social, de relacionamento Que dizem que estão nos Estados Unidos, que estão na Síria, que não sei o que, blá 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 São tudo fake porque os soldados realmente não querem namorar uma pessoa Que tá milhares de quilômetros de distância deles. Então, né? Se vocês, uma das dicas que eu meio que peguei aqui das meninas Que são as americanas mesmo, né? Que são casadas com soldados Que deram, que dá certo pros soldados daqui, né? Que dá certo pras meninas aqui nos Estados Unidos Talvez ter certo pra vocês também É ir no Instagram E colocar Hashtag O nome da base De uma base militar, né? Você coloca hashtag Fort Não sei das quantas Escolhe uma base aí E através desse hashtag vai aparecer Todos os perfis que usaram essa hashtag Ou seja, as pessoas, né? Que estão aqui em volta Que usam esse hashtag Vão aparecer por causa desse hashtag Eu já usei hashtag de águas vezes agora Mas esses perfis vão aparecer Então aí vocês procuram Aí vocês vão ter que ser um pouco proativa, né? E aprender inglês Geralmente os soldados não querem arrumar um relacionamento Com uma pessoa que não sabe falar inglês Porque dá muito trabalho Então Você sabendo falar um pouquinho de inglês Seguindo essa tática aí E sendo um pouco proativa Porque é você que vai ter que escrever Você que vai ter que mandar uma mensagem Você que vai ter que dar o like, né? Cortejar o soldado lá Então talvez isso dê certo Geralmente é o que dá certo pras meninas aqui Eu já Eu conheci acho que umas 4 ou 5 meninas aqui Que consegui Que arrumaram os soldados delas desse jeito Porque realmente existem várias americanas Que acham Que ser casada com um soldado É super maravilhoso E tem vários E elas vão ficar riquíssimas Sendo casadas com um soldado Mas Essa é a única dica que eu acho Que pode dar certo Porque Fora e Pra próximo de uma base Então se tiver condições E quiser realmente Arrumar um soldado Vai pro sul da Alemanha Vai Pra Bruxelas Vai Pra Polônia Que tem Vários soldados solteiros Vão pra lá Vem pros Estados Unidos Perto de uma base Japão E Coreia Também É um lugar que vocês podem ir Pra poder arrumar um soldado Que tem vários lá Tem soldado Tem Tem Seaman E tem Airman E tem tudo demais lá Tem Marine Tem tudo de lá Então Essa É a única Essas duas São as únicas dicas Que eu sei Que Que dariam certo Tecnicamente Esses perfis Que chegam pra vocês Você entrar nesses perfis Nesses sites De relacionamento A chance De você arrumar Uma pessoa Verdadeira Um soldado De verdade Nesses sites É muito baixa Muito baixa Mesmo Você tem que garimpar 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 E não ficar acreditando No primeiro cara Que grita soldado Aí pra vocês Porque Vocês caem nesse golpe Porque o cara fala Eu sou soldado Aí pronto Já abri os olhinhos E você fica aí Não O cara fala que é soldado Ok Conversa com ele Conversa com o outro Conversa com o outro Né Não vamos Cair logo de De paraquedas Aí no primeiro que aparece Mas Eu espero que as dicas Possam ajudar vocês De alguma forma E Como sempre Não esquece De deixar o like Se você chegou até aqui E de se inscrever no canal Lógico Né Pra vamos chegar Vamos ver se a gente consegue chegar A mil inscritos Em breve E lógico De me seguir lá No meu Instagram Que é Arroba Mamãe no Kentucky Se você tiver alguma dúvida Vai lá Ou simplesmente vai lá E dá aquela seguida Legalzinha pra gente Tchau 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 Tchau